Música Uma vida num quartinho exista agora Velhinho, um quadro que pude contar O retrato que é sagrado existe agora Por tu refaz o quadro de minha mãe Há dias fui me deitar E o retrato que eu vou beijar Como é sempre o meu desejo E sua boca a mexer Parece que quer dizer Que é tão doce esse beijo Mãe Tu perdiste e não voltaste Mas agora me deixaste O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que estás sorrindo Onde iria para mim Música Esse retrato tão querido Tão velhinho e tão fluido Que minha mãe me deixou Música Essa mulher é tão querida Que para me dar a vida E essa vida lhe perdeu Música Meu Deus, o peço a rezar Para lhe recompensar Dá-lhe um bom lugar no céu Mãe Mãe Tu perdiste e não voltaste Mas agora me deixaste O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Mãe Parece que estás sorrindo Mãe Noite e dia para mim Mãe Mãe Tu perdiste e não voltaste Mãe Tu perdiste e não voltaste Mas agora me deixaste O teu retrato por ti Mãe Mãe O teu retrato tão lindo Parece que estás sorrindo Mãe Noite e dia para mim Mãe Mãe Noite e dia para mim Mãe Mãe Noite e dia para mim Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto